Vamos falar do curativo Cousin, um curativo que tem duas apresentações, 5x5 e 10x10, e ele é composto por nitrato de cérebro, que é o imunomodulador, em seguida o colágeno, que vai fazer a cicatrização da ferida, e o alginato, que vai diminuir o exudato do leito da ferida. Preparando a ferida, nós vamos precisar inicialmente fazer a limpeza do leito da ferida. Então, nós utilizamos uma solução à base de PHMB, no caso aqui a nossa é da Cazex, em que nós vamos estar colocando uma gase impregnada com PHMB para diminuir a colonização dentro do leito da ferida e fazer a limpeza. Feito a limpeza da ferida, nós vamos então decidir pelo uso do curativo. É importante que a gente, ao iniciar o curativo, que se faça a medição, o estadiamento da ferida. Então, a gente mede o comprimento e a largura dessa ferida, sempre identificando o paciente, e em seguida nós vamos colocar o nosso curativo. O curativo, ele é um curativo transparente, e ao estar no leito da ferida, ele vai ficar gelatinoso. Então, é importante que se tenha a proteção da borda da ferida. Nós aqui estamos usando um protetor de pele da Cazex também, em que nós protegemos essa pele quando o nosso curativo, então, se expandir, ficar gelatinoso dentro do leito da ferida. Lembrando que nós podemos utilizar a placa inteira ou partir em pedaços de acordo com o tamanho do leito da ferida. Ela vai se tornar gelatinosa. Então, é importante que a gente consiga colocar essa placa com uma certa distância dentro da ferida, de modo que não haja extravasamento e acabe causando nenhum dano no leito da ferida. Lembrando que o nosso curativo, ele é um curativo gelatinoso. Então, quando nós fizermos a nossa cobertura, você pode utilizar aquela que você tem. Pode ser um filme transparente, gás, o que você tiver na sua unidade. Quando você vai retirar esse curativo, você tem que pensar que você não vai ver nenhum curativo dentro do leito da ferida, porque ele é gelatinoso e transparente. Então, você não vai retirar. Você apenas vai limpar novamente com o PHMB que você tiver, no caso nosso aqui da Cazex, e vai, então, repor o curativo. Então, já sabemos como usar o nosso curativo. O nosso paciente é aquele paciente de uma úlcera crônica ou de uma lesão de difícil cicatrização. Elegemos o Pousa, então vamos agora utilizar. Pode ser na apresentação de 5 ou de 10 centímetros. Aplausos Legenda Adriana Zanotto